Fala galera, estamos no ar com mais um vídeo aqui no seu canal de notícias, o Galo TV News. Pra você que é novo aqui, eu me chamo Erton Ferreira, comenta sua cidade aí, quero saber de onde, qual local do Brasil você está falando e qual lugar do mundo você está acompanhando o nosso trabalho aí. E comenta também sobre o trabalho do treinador Gabriel Milito, tá gostando? É, a expectativa ao Milito, hein? A expectativa do Milito é muito, mas muito grande. E assunto de hoje, milhões para o Galo receber, isso mesmo, milhões para receber, muito importante. Vamos trazer todos os detalhes. Tem uma informação que eu consegui fresquinha pra você sobre o Gabriel Avalos, né? O centroavante paraguai, segundo o portal Fala Galo, né? O Milito teria pedido aí pro Atlético tentar essa contratação. Tá chegando, hein? Vai pegar fogo. O tic-tac do Diniz e podemos ver também o tic-tac do Gabriel Milito. Vai dar bom. E o presidente Sérgio Coelho, isso mesmo, o presidente Sérgio Coelho faz grande, mas grande elogio à atacante, à meia, à ponta que o Galo contratou. Depois da vinheta eu trago pra vocês todos os detalhes, então já vai deixando aquele like, me dá aquela moral que todos os dias tem vídeo pra você na hora do almoço. É isso aí, massa. Bora começar o vídeo falando do Galo e trazendo pra você muita, mas muita informação. Vou começar o vídeo falando sobre, ó, supermercados BH. É, rapaz, isso mesmo. Ah, ué, o que você vai falar do supermercado BH? Vamos lembrar, né, que o Pedrinho, todo mundo o conhece, todo mundo já ouviu falar dele, é o novo dono, né, da SAF do Cruzeiro. E o presidente Sérgio Coelho falou sobre o patrocínio do supermercado BH, já que o Pedrinho, né, que a gente sabe ali, ele é um dos donos aí da franquia supermercado BH, agora vai ser dono da SAF do Cruzeiro. Olha o que o presidente Sérgio Coelho disse, né, sobre isso, ó, abre aspas. É, perdão, aqui, ó. Temos contrato, foi um contrato que acertei na época. O Galo tinha uma dívida com o Pedrinho, estava difícil de ser paga. Aí fizemos um contrato que vai até o ano que vem. Depois do ano que vem, vamos ver o que vai dar. O vínculo longo foi feito para encerrar uma dívida de 15 milhões que o Atlético tinha com a empresa. O débito foi sanado com acordo de cinco anos entre as partes. Então, o gestor, o presidente Sérgio Coelho Bastista, né, foi questionado aí sobre o Pedrinho, já que o arquirrival, o Cruzeiro, o Pedrinho agora vai ser um dos donos. Então, assim, eu vou ser bem sincero, acho que depois que acabar aí esse acordo, eles não devem renovar, né, já que o Pedrinho vai ser o principal, vai ser um dos principais acionistas aí da SAF do lado de lá. Eu, particularmente, minha opinião, respeito quem fez diferente, também faz diferença nenhuma. Se está pagando o Galo e for um valor bom para estampar na camisa do Galo, para mim, não faz diferença. Mas há também, né, pessoas que não achem legal, já que o Pedrinho, né, vai estar lá do outro lado. Mas quero saber a sua opinião, comente aí que é muito importante. E você não é inscrito, cara, inscreva-se, cara, inscreva-se no canal, me dá aquela moral. Ajuda o Rupo Magrela aí, vão bater 500 likes nesse vídeo, conto com a sua ajuda, e se não é inscrito, inscreva-se no canal também, me dê aquela moral, beleza? Vamos falar agora de dinheiro, ó, prim, prim. É, vamos falar de grana, cash money, todo mundo quer dinheiro, e o time do Atlético não é diferente. E eu tinha trago para vocês aqui que o Atlético, ele tem, né, muita grana para receber aí, só que eu não sabia exatamente todos os clubes, né, que estavam devendo o Atlético. E a SBN trouxe uma matéria que lá traz exatamente todos esses débitos, né, de clubes brasileiros e clubes de fora que estão devendo o Atlético. Olha aqui, ó, o título da matéria é o seguinte. De Flamengo a MLS e Gigante da Europa. Quais são os clubes que mais devem dinheiro ao glorioso clube Atlético Mineiro? Tá aqui, ó. Aí aqui tem todos os jogadores, né, que o Atlético vendeu, que ainda tem que receber. Mikael, Guga, Dodô, Alan, Jair, Nátio Fernandes, Caleb, Ademir, Eduardo, Sacha. E aqui alguns valores atualizados, né, Flamengo, né, referente ao Alan, cerca de 20,5 milhões de reais. Fluminense, né, deve ser o Kenny e o Guga, não sei exatamente quais são os jogadores, né. Os valores, cerca de 12,7 milhões. O Pumas do México, 10,2 milhões. O Vasco da Gama, lembram do Jair? Pois é, 6 milhões. O Metalístico da Ucrânia, mais 3 milhões. Tem o Ceará, 3,6 milhões. Fortaleza, 3,1 milhões. Bahia, 2,9 milhões. São Paulo, Juventude, lá dos Estados Unidos, a MLS, né. Tem o que é pelo Savarino, ainda deve 1 milhão. Tem o Santa Clara de Portugal, 457 mil. O Santos, é, é, rapaz, referente ao Patrick, 200 mil, não sei se tem outro, não me lembro. Juventude, 54 milhões. Um total que o Atlético tem a receber, pessoal, cerca de 68,2 milhões de reais. Então, é muita grana que o Atlético ainda tem para poder estar recebendo aí desses clubes. E é uma grana aí que vai realmente ajudar muito o Atlético nessa transição, né. Já que o Atlético agora é SAF, vem aí fazendo de tudo para poder equalizar e está pagando as suas dívidas. Vamos lembrar que devem o Atlético e o Atlético também deve alguns clubes, tá, pessoal. Que hoje em dia todos os jogadores que Galho e outros clubes compram é muito difícil estar pagando à vista. Então, é muito importante, né, você ter quem te pague e também saber, né, quem você está devendo. Agora vamos falar do Bambino, é, falar do Bambino de Ouro, falar dele, do Bernal, é isso mesmo. Bernal que chega no meio do ano. O presidente Sérgio Coelho Batista falou sobre a expectativa, né, da chegada do Bernal. Abre aspas. A expectativa é muito grande. É um atleta que está voando. Um atleta muito identificado com o Galo. Uma cria do Galo. Achamos que vai ser uma bela. Vai dar... Achamos que vai ser uma bela. Vai dar os resultados. Uma bela contratação. Vai dar os resultados dentro de campo. Fecha aspas, presidente Sérgio Coelho Batista falando sobre o Bernal. Cara, o Bernal realmente ele está brilhando, jogando muita bola, né, e principalmente depois que ele foi aí anunciado um pré-contrato com o Atlético. Então, os gregos literalmente arrependeram, né, de ter perdido o Bernal, até tentaram refugar aí para ver se o Atlético voltava atrás, aumentar o salário do Bernal. Mas não vai ter jeito. O Bernal será jogador do Atlético e vai ser uma peça muito importante, já que o treinador Gabriel Milito, que vem sendo aí muito, mas muito elogiado, né, vem apresentando um excelente trabalho. E eu disse para vocês aí, né, a imprensa espanhola rasgando elogios ao Gabriel Milito. Tentei apurar para saber sobre a multa do Milito com o Atlético e não tive uma resposta. Vamos ver se a gente consegue todos esses detalhes aí, ó, para saber a multa do Gabriel Milito com o Galo, né, já que pode do nada aparecer algum clube aí e fazer alguma proposta. Tá aqui, ó, sal no jornal Esportes, né, de o seguinte, ó, publicação do jornal Esporte lá de Barcelona, lá de Barcelona, da Espanha. Com o Gabriel Milito, o Galo agressivo, organizado, totalmente, muito intenso, com e sem a bola e morde. A bola circula com rapidez, é com critério e lá em cima, onde joga com extremos muito abertos. Temos palvora para resolver os jogos, né, fecha aspas, sobre o trabalho do Gabriel Milito no Galo. Sendo muito elogiado lá em Barcelona e eu não duvido nada, tá, que um clube de fora aí possa fazer uma proposta e tentar estar tirando o Gabriel Milito aqui do Galo, tá? Como eu prometi para vocês, deixa eu trazer uma informação, já já vou falar sobre o confronto entre Gabriel Milito e o próprio Fernando Nunes. Vamos falar sobre ele, ó, o centroavante Gabriel Avalos, né, jogador aí de 33 anos, 1,90m, centroavante paraguaio, né, foi trago aí nos últimos dias, né, pela galera do Portal Fala Galo, que o Atlético teria, ó, perdão, que o técnico Gabriel Milito teria pedido a chegada no centroavante paraguaio, jogador de 33 anos, atualmente está no Independente, né. O atleta, pessoal, ele teve uma boa fase, né, quando ele foi treinado pelo treinador lá em 2023, né, porém, o que acontece? Segundo conseguiu por A, o jogador está insatisfeito, isso mesmo, o atacante está insatisfeito no clube. Atual, tem 107 partidas, 98 como titular, marcou 41 gols, dá uma média aí de 3,8 por, 0,38 por partida, deu também 12 assistências. Agora, em 2024, o ano atual, ele fez 15 jogos, marcou só um gol e deu só uma assistência, apenas isso, mais nada. Então, os números realmente são muito baixos, estão seguindo, está seguindo realmente o clube do Galo, né, isso aí não faz muita diferença. E eu conversei com uma pessoa ontem, ela me respondeu hoje, né, ficou de responder, foi me passada agora com clareza, que realmente, falou, Wellington, apenas uma especulação, isso mesmo, Wellington, apenas uma especulação, não vamos comentar mais nada. Então, assim, na minha opinião, deixa bem claro, realmente, que essa especulação faz sentido, né, que o pessoal do portal Palagalo trouxe aí, e o Atlético pode realmente avaliar essa possível contratação aí, de trazer esse atacante de 33 anos. Seria uma boa? Na minha opinião, não. O Atlético consegue trazer um atacante mais novo, na minha opinião, pode dar mais velocidade, né, e agregar mais. Mas, o Gabriel Melito está com crédito, com a diretoria, né, vai fazer o possível e o impossível para poder estar tentando agradar o homem aí, ó, que está realmente fazendo muito bem para o Galo. E para fechar o vídeo, vamos falar desse confronto que vai acontecer. Fluminense e Galo, Galo e Fluminense, confronto de amanhã, nesse sábado, é jogão, é o tic-tac do Fluminense contra o tic-tac do Gabriel Melito, que está começando a ser construído, e o treinador Fernando Diniz falou sobre o Galo, e principalmente sobre o trabalho do treinador Gabriel Melito. Abre aspas. A primeira coisa é respeitar muito o adversário. Um adversário duro, que vive um momento excelente, com excelentes jogadores, e um ótimo treinador. Souberam contratar também um ótimo técnico. A gente sabe do combo do Atlético Mineiro, e vamos procurar fazer nosso melhor. Então está aí, Fernando Diniz elogiando, como sempre, muito profissional, elogiando o trabalho do Melito, e também aí do elenco atleticano, que cresceu muito com o Melito, e principalmente dentro da Arena MRV, vem fazendo realmente partidas ali, mas muito boa, que está agradando os olhos, realmente, do torcedor atleticano. Beleza? Foram essas informações do vídeo de hoje, convido você a deixar o like antes de sair, é muito importante, me dá aquela moral. Lembrando, hoje, às sete e meia e oito horas, live ao vivo, para bater papo e trazer também notícia do Galo. Porque mais tarde, meu amigo, é o Giro do Galo TV News. Fui. 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 Fui.